Vamos lá pessoal, trazendo informações atualizadas para vocês dos transportes que acabaram pegando fogo na garagem da Prefeitura do município de Passos Bões. Colocamos agora há pouco uma matéria e nos enviaram um vídeo de câmeras de segurança mostrando o que pode ter ocasionado. E aparentemente, a gente observando nas imagens que você acompanha aí junto com a gente, o ônibus começa a pegar fogo absolutamente sozinho. Ali na parte onde fica o motorista. Se você observar, o fogo vai subindo aos poucos. O que pode ter acontecido aí foi uma pane ali nos equipamentos deste ônibus escolar. O fogo começou por lá e acabou atingindo os outros veículos. Vale ressaltar que esse incêndio aconteceu hoje pela manhã cedo. Então a gente fica imaginando. Se fosse no período da madrugada, já que existem outros transportes ali próximo desse ônibus, o prejuízo poderia ter sido bem maior. E segundo relatos, não é a primeira vez, se a gente observar, não é a primeira vez que ônibus escolares como estes pegam fogo sozinho. O que também é preocupante, tá? Então só atualizando vocês aí sobre esse caso hoje pela manhã, onde três veículos, uma ambulância, um carro-pipa e também um ônibus escolar foram consumidos pelo fogo na garagem lá da prefeitura do município de Pastos Bões. Essa é mais uma informação para vocês que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais. Nos encontramos aí a qualquer momento. Um abraço pessoal, tchau e até a próxima.